As entidades que se deslocarem ao exterior em missão oficial e que pretendem obter apoio protocolar de missões diplomáticas e consulares de Angola nesses países, deverão fazê-lo por meio de uma solicitação ao Ministério das Relações Exteriores para uma eventual autorização. Este facto foi dado a conhecer nesta sexta-feira pelo Ministro das Relações Exteriores, Manoel Augusto, quando intervinha na cerimônia de encerramento da oitava reunião de embaixadores que a capital angolana acolheu desde quarta-feira. A exceção dos órgãos de soberania e de deslocações de serviço previamente autorizadas pelo chefe de Estado vai-se por fim ao apoio protocolar prestado pelas missões diplomáticas e que tem constituído num elemento de pressão, particularmente daquelas missões que estão em pontos de trânsito intenso de Angolares. Por este facto acrescentou, será elaborada pelo Ministério brevemente uma circular contendo as normas a este respeito, isto no quadro da nova dinâmica que se pretende para o setor, reiterada pelo Presidente da República na sua intervenção na cerimônia de apertura. Por outro lado, Manoel Augusto considera fundamental os objetivos da cooperação bilateral. É fundamental que os objetivos da nossa cooperação bilateral, definidos nos diferentes ramos de atividades, sejam convertidos em resultados concretos, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, dando especial atenção às relações econômico-financeiras, comerciais e empresariais, através do estabelecimento de parcerias privadas e público-privadas produtivas. O ministro argumentou que a diplomacia angolana não se deve esgotar no apoio à projeção econômica externa, deve prestar também atenção e imagem do país na ordem internacional. A implantação de redes de interesses políticos e culturais e a proteção da diáspora angolana, incluindo a potenciação do valor acrescentado nacional de natureza política, como país construtor de pontes e entendimentos à escala regional e mundial. Legenda Adriana Zanotto